Fala galera, seja bem-vindos na segunda AW da temporada 21 E a Kenobi vamos em contra da 4Loki Então, o meu amigo me mandou aqui na linha 9, na CESA 1 E nós vamos usar a Tremor contra o Senhor Sinistro, tá? Então, acho que vocês já sabem que a Tremor faz muito, muito fácil Ela mata muito fácil o Sinistro Porque, tipo, ela só precisa ficar fazendo destreza, esquiva, destreza Fazer com o Sal e já era A Tremor é muito, muito top, mano Acho que muitos de vocês já sabem que eu uso ela muito fácil Faz muito tempo, então é muito difícil eu morrer em contra de qualquer campeão Que o inimigo colocar em mim, tá? Então, eu não tive problema nenhum em matar aquele Sinistro Agora, na segunda luta Eu já matar aquele Habok A Tremor é muito, muito, muito boa Pra matar aquele Habok E o melhor dessa linha Que eu ainda não falei Que, tipo, cada certo tempo Se você atacar o inimigo Você vai pegar aquele Poison Ou aquele Incinerate Se você ataca com golpes normais, sabe? Mas Tremor não precisa atacar ele É só fazer esquiva E já era Não tem que atacar ele Então, foi muito fácil Foi um Habok R5 Teve problema nenhum E agora Não estava lutando com aquele Warlock Porque Eu já tenho muito problema contra ele Porque eu já tive que tirar as Maestrias Das 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 Curaçaos Sei lá Então Eu não tive nenhuma missão Pra ele Então Meu dano Nele Era muito pouco Então Eu tinha que ter muito cuidado Na hora Na hora De Não De Abater nele Porque senão Eu Eu poderia até morrer aqui Mas Mesmo quando ele usou o poder Ele Drenou O meu Então Aí ficou muito Difícil Mas Eu Eu vi que Tinha Mais ou menos Cinco Ainda Cargas de Gujas Então Não tinha Problema nenhum Consegui matar o Warlock Coloquei de novo As minhas maestrias E já era Agora Na próxima luta Era Em contra daquele Homem Coisa Tá Então A A tremor É muito boa Pra matar aquele Homem Coisa Porque Você Só precisa De fazer esquiva E também Pode fazer Aquela Estratégia De Fazer Só A Golpe Como que é Ataque pesado Deixar o ataque Pisado Até Você chegar Na sua Parede Tá Então Aí você Vai Conseguir Colocar Mais cargas De terremoto Na Tremor E Conseguir Fazer Mais danos Nele Então Se vocês Vieram No começo Eu Fiz Cagada Ele Eu Eu tirei Meu ataque Pesado Sem querer Isso foi Bobeira Minha Minha Acontece Acontece Como aqueles Usuários Da Tremor Acontece Muito Que você Sei lá Você Deixa Apertado Aquele Aquele Deido O seu Deido Muito Forte Então Algumas Vezes O Telefone O Fone Não Responde Então Aí fica Bem Difícil E Tira Faz Bobeira Quando Usa Tremor Então Isso que Aconteceu Comigo Depois Disso Eu Estava Assim Pepe Fica Tranquilo Tranquilo Está Favorável Vamos Que vamos Não vamos Morrer Aqui Nessa Luta Porque É Muito Fácil Eu Não sei É Muito Fácil Eu Acho Que Nunca Morri No Homem Coisa Porque É Um Dos Luchadores Dos Campeados Muito Muito Fácil De Matar Então Agora Na Seguinte Luta Eu Já Fazer Golpe Aquele Golpe Débil Fiz Duas Veces Para Ele Fazer Esquiva E Daí Eu Conseguir Fazer Meu Ataque Pesado Para Depois Disso Pegar Meu Ataque Certeiro Para Ele Não Fazer Esquiva Nunca Mais Na Luta E Assim Eu Fazer Muito Mais Fácil E O Problema Aqui Que Ele Estava Sendo Muito Agressivo Na Hora De Tirar Especiales E Aí Perdi Vida Mas Agora Eu Não Fiz A Cagada Da W Anterior Que Que Eu Só Fiz Combo De 3 Agora Sim Fiz 5 Combos 5 Hits Nele Usei Especial 2 E Ele Morreu Não Teve Problema Nenhum Joguei Muito Melhor Essa AW Da Que A AW Contra Aquela SR Então Agora Também Na Siguiente Luta O Killmonger Agora Ele Usou Especial 2 Foi Diferente Da AW Anterior Também Agora O que Eu Fiz Eu Esperei Até As Ventagens Ventagens Do Killmonger Sair Bloquei E Fiz Aparar Nele Para Colocar Aquele Armadura Armor Break Nele Então Foi Muito Fácil Tirei Meu Especial 2 E Ele Morreu Na Cessão 2 Eu Fiz A Linha 4 Nós Lutar Contra Aquele Senhor Fantástico Acho Que É o Nome Dele Em Português E Aqui Tive Que Ter Muito Cuidado Na Hora De Lutar Contra Ele Porque É Tipo Do Jeito Que Eu Tenho Que Lutar Contra Ele É Do Mesmo Jeito Que Eu Lutei Como Homem Coisa Tá Eu Não Tenho Que Fazer Destreza Só Tenho Que Deixar A Tremor Fazer Isso Repetir Tudo O Tempo E Já Era O Senhor Fantástico Vai Dar Problema Para Mim Não Então Se Eu Tirar Meu ataque Pesado Nele E Ele Conseguir Seu Especial Lume E Ele Usa Aí Eu Já Estou Morto Porque Na Hora Que Ele Usa Seu Especial Lume Ele Vai Tirar Um Montão De Desadventagens Em Em Então Vai Ficar Muito Difícil Porque Ele Vai Ficar Inbloqueável E Também Vai Ganhar A Onor Global De Defensa Defesa E Vai Ficar Muito Difícil Até Posso Morrer Mas Tremor Tremor Muito Boa Para Lutar Contra Ele Sem Nenhum Problema E Agora Na Siguiente Luta Eu Estava Pensando Em Usar Corvus Mas Já Teve Muito Tempo Que Eu Não Usava Tremor Na W Então Eu Falei Tá Pepe Você Pode Conseguir Sem Problema Algum Porque Aqui A Diferença De Outros Nós Que O Inimigo Coloca O Surfista Que Aqui Posso Fazer A Parar Entende Então Como Posso Fazer A Parar Não Preciso Fazer Destreza No Golpe Meio Dele Porque O Golpe Meio Dele É Muito Difícil De Fazer Esquiva Porque É Um Doble Golpe Então Aí Fica Bem Difícil Mas Se Você Não Tá Acostumado Usar Tremor E Esquivar Os Dois Golpes Em Uma Sola Esquiva Então Eu Fiz Muito Bom Joguei De Uma Maneira Muito Segura Muito Safe E Agora Para Concluir A Minha Minhas Minhas Lutas Lutas Tinha Que Atacar Aquela Black Widow Aquela Menina Eu Sousei Amplificador Muito Pequenos Na Última Luta Amplificador Eu Esqueci Eu Chamei De Outro Jeito No Video Passado Mas Agora Tô Tentando Falar Certo Então Aqui Mano Nossa Galera Eu Fiz Cagada Esqueci Que Os Dois Primeiros Golpes Da Black Widow São Inbloqueables Porque É Causado Não Entende O Primeiro Especial Sempre Vai Ser Não Bloqueável Então Aí Eu Fiz Cagada Na Moral Fiz Bobeira Esqueci Mesmo Ela Drenou Meu Poder Então Ficou Bem Mais Difícil Mas Consegui De novo O Primeiro Poder De Volta Na Hora Que Eu Consegui Fiz Combo De Dois Golpes E Tirei O Poder 1 E Matei Ele Sem Problema Algum Depois Da Cagada Que Eu Fiz Eu Falei Nossa Eu Não Posso Morrer Nessa AW Não Posso Eu Já Tinha Feito Lutas Mais Difíceis Mas E Não Tinha Morto Então Não Tinha Deitado Então Acabou a guerra De novo Ganhamos Novamente Da For Loki Agora Estamos 2 A Zero E Vamos Ver Vamos Ver Estamos Estamos Começando Muito Muito Bem A temporada Acho Que Vamos Indo Por O Caminho O Melhor Caminho Vamos Vamos Ver Vamos Ver O que Acontece A ASR Ficou Lutando Contra A New Nation Acho Que A New Nation Ganhou Deles Marcelo Sorry Bro Sorry Mais Sorte Na Próxima E Acho Isso Foi Tudo Galera Se Você Gostou Sabe Que Pode Deixar Seu Like Inscreva Se Ainda Não Se Inscreviu No Canal E Estou Um Poco Nervoso Sei Lá Por Que Mas Ok Até A Próxima Galera Eu Vi Que Vocês Gostaram Muito Do Do Video Anterior Então Estou Fazendo De Novo E Vou Continuar Fazendo Essa Temporada Eu Acho Que Vou Fazer As Doze Adoblis Vou Fazer Em Português Em Inglês E Espanhol Vamos Ver O Que Acontece Vamos Ver Como Acaba Essa Temporada E Até A Próxima Amigos Bye Bye Obrigado.